Salve salve galerinha Estamos aí gravando mais um vídeo aí para o canal Como vocês percebem Aí ó Desenha um pouquinho do cavaleiro aqui O cavalo tá um pouco assustado Sempre que jogar a seta é pra sinalizar É isso aí Gravando mais um vídeo aí para o canal Quem não é inscrito já Inscrevam-se no nosso canal aí E já de cara mostrando Uma curvinha aqui bacana para vocês Vocês vão acompanhando nós aí Mais um vídeo aí bacana aí para vocês Quem for chegando aí já meta o dedo no sininho Para ajudar nós E nós estamos aqui Às margens do Rio São Francisco Vou mostrar para vocês aqui Chegando na cidade de São Romão Já gravei um vídeo aí Falando da cidade Mas agora eu tô Gravando aqui A minha chegada aqui na Na cidade de São Romão Fazer um vídeo bacana para vocês aqui A cidade tá do outro lado do rio Vou ter que Fazer a travessia aqui da balsa Como não tem ponte Travessar na balsa aqui Vocês que for chegando aí já vai Pede tempo não Vai deixando aí seu like Para fortalecer Olha aí pessoal Bastante ônibus aqui Entrei do lado errado Aí ó Cheguei já na balsa já saindo Aqui Não perde tempo É para vocês verem aí Amigão sinalizando aí Isso aí Lugar bacana Bonito mesmo aqui E vocês vêm junto comigo Acompanhando aí ó A paisagem Já peguei a balsa já saindo É isso aí Como é de De costume aqui ó Natural aqui das margens do Rio São Francisco Na maioria da Da cidade Sempre Travessia aqui é no É na balsa Não tem Não tem É ponte Então Travessar desse jeito E vocês vai Acompanhando nós aí Beleza Vou dar uma pausa No vídeo aqui Quando estiver saindo Eu Eu volto Gravar Para vocês É aí pessoal Filmar para vocês Aqui A A saída O problema Dessa região Aqui do norte de Minas É isso São Francisco Ele Ele corta esse norte de Minas Todinho E poucos lugares Aqui tem ponte Agora mesmo aqui Eu tive que pagar aqui 35 reais Para Para fazer A travessia A notinha está aqui 35 reais Então Eu geralmente Travesso Rio São Francisco Nas viagens Sempre estou atravessando Aí eu Estou pagando 35 agora Para ir E na volta Eu vou ter que pagar Mais 35 Vai para 70 reais Isso aí É o Quase Meio tanque De De combustível Complicado Mas fazer O que Tem que Tem que Trabalhar Olá Amigo Aí O caminhão Quase não sobe Isso aí Bora Fazer duas entregas Aqui nessa cidade Procurar o endereço Aqui Chegou Fede Borracha Esse aí Tem mais um pequeno Vídeo Para vocês Espero que vocês gostem Compartilha Nossos vídeos Beleza Tá aí Tá aí Pessoal Tem Pracinha bacana Aqui Canteiro No meio Primeira Viagem minha Aqui nessa cidade Tá aí Cidade Bacana São Romão 200 quilômetros De Monte Claro As margens Do Velho Chico Água Tem demais É bonito Gostei Da cidadezinha Aqui Se tem alguém Que conhece Aqui Já vai deixando Aí Nos comentários Aí Gostei Da cidadezinha Ia parar O vídeo Mas Resolvi Continuar Gravando Aqui Para mostrar Para vocês Olha Que bacana Bacana Mesmo Aqui Unidade de saúde Aqui Do meu lado Direito Show De bola Jovem Entra Baiar Isso aí Então tá aí Mais um vídeo Bacana Perguntar O endereço Aí Mais um vídeo Bacana Para vocês Espero que vocês Gostem Compartilha Nossos vídeos Quem puder Compartilhar Para dar aquela Força Para nós Beleza Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço a todos Fica com Deus Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí São Romão Norte de Minas 200 km de Monte Claro Aí mais um vídeo bacana Tchau, tchau Até os próximos vídeos Tchau